E Rafael Bilu em breve voltará a vestir a camisa do Cruzeiro. Ele que tá fora há 10 meses devido à lesão, volta em abril. Lacarrão inclusive tem elogiado o atleta e tudo mais. Particularmente eu não gosto, não acho que o Bilu é um bom jogador, mas eu torço demais pra que dê certo, assim como já passou tanta gente ruim, quem sabe uma hora dá certo.